Bom, esse rádio também é lançamento, super lançamento da IAESO É o IAESO Dual Band VHF e UHF Muito parecido com o FT-65 Muito parecido, o circuito é o mesmo, também tem aqueles mesmos recursos Rádio FM, aquela coisa toda Só que eles fizeram o 4X Ele é igualzinho ao FT-65 Porém, ele é menor O tamanho dele, ele é mais compacto Por que? Eu não sei Ele é pequenininho, tá? Pequenininho, danado O IAESO chega a ser menor do que o FT-65 Lindo, hein? Muito bem acabado esses radinhos Acho que eles estão querendo cada vez mais baixar mais o preço, tá? Esse aqui é novidade, tá? Eu acho pouco provável Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, na região Nordeste São Paulo tem algumas pessoas que tem Tem mais ou menos dois meses, três que esse rádio foi lançado Chegou no Paraguai, tem mais ou menos um mês e meio, tá? Muito bonitinho, danado, muito bem acabado É a mesma coisa do FT-65 Só que com um tamanho menor Com os mesmos recursos Tá? E tá com um precinho bom pra quem quer comprar um IAESO, tá? Ah, mas o rádio é bom IAESO, claro, IAESO sempre vai ser IAESO Lógico, isso aí não tem o que falar Então quer pagar mais caro, compra um IAESO Quem quiser comprar um Dual Band da IAESO agora Eu recomendo esse Tá? Que é o FT-65 Desculpa, o FT-4X Que é o irmãozinho mais novo Do FT-65 Também excelente, 5 watts Tamanho compacto, bateria alta e resistente à água Claro que não vai jogar dentro da piscina, né? Mas a água O case dele é de anti-impacto Rádio FM Display dele é azul, bonito Tá? E cabe muito bem na mão, ó Um Dualzinho De 5 watts da IAESO Show de bola FT-4X, novidade Tá saindo o mesmo preço Ali, é um pouquinho mais barato que o FT-65 O FT-65 ainda continua em linha Mas agora eles botaram o 4X, né? Diminuíram um pouquinho o tamanho Depois eu vou fazer um vídeo aqui mostrando A diferença do tamanho do 4X para o FT-65 E continuaram com o mesmo recurso Acho que diminuíram o tamanho Só para baixar o preço um pouquinho Só isso Show de bola Lindo, né? Ele, né? Tem a caixa dele Dá vontade de ficar olhando A caixa da IAESO Extremamente bem acabado Novidade Super novidade, tá? Qualquer coisa? Passa um zap aí para mim Que eu falo mais alguma coisa Ok? Um abraço, minha gente FT-4X Novidade Recém-chegada Trouxe ontem Chegou ontem Aqui De viagem comigo